Até hoje, a única vida que foi perdida, graças a Deus, né, em Joss, foi eu que estava grávida, mas eu não sabia que eu estava grávida, ainda com lerda, assim, foi totalmente surpresa, e eu tomei uma vaca que eu fui, eu deixei ir, eu agradeci, eu estava pronta, eu falei, nossa, eu já vivi tanto, já vivi uma vida tão cheia, tão... Deixa eu só entender, você virou uma vaca em Joss, sem saber que tinha um neném? Eu estava sem força, estava nesse dia, ninguém queria me puxar, estava um dia, assim, cavernoso, muito escuro, sabe quando fica lá fora aquele pretume, daquele storm vindo, sabe, aquela tempestade vindo, já estava para ver um pouco de raio e tudo, e já estava ficando a noite, e eles estavam me cozinhando, porque estava, sabe, estava muito ruim, e eu falei, como sempre, não vou sair daqui até que alguém me puxe, o Dave Calama, que viu que eu não ia sair mesmo, porque ele já não conhecia... O pescoção, pescoção, né? Pescoção, aí ele falou, eu vou logo pegar essa garota e puxar ela nessa onda, para a gente poder ir para casa, né? Então, quando ele foi, estava subindo o mar, muito subindo, então ele foi e ficou queimando a minha perna, né, queimando lá, eu lá, né, esperando e cada vez mais para dentro, cada vez mais para dentro. Como eu não tinha levado a minha prancha, porque ninguém tinha deixado eu ir nesse dia, e eu fui, né, nadei, pulei, quebra-coco, nadei até lá, né, essas loucuras que eu já fiz na vida, eu entrei lá, então eu peguei a prancha do Laird emprestado, então, claro que ele é 6'2", né, eu sou 5'4", quase 10 índices diferentes, então, a extensa dele era muito aberta, então, quando o David Kalana finalmente me puxou, a gente estava tão lá atrás que ele me puxou na primeira onda da série, então, quando eu desci, eu não tive força para, sabe, para fazer... Virar a base, né? Não tive força para virar a prancha, e quando eu olhei assim, era aquela cachoeira, assim, aquela parede, assim, aí, pronto, eu fui lá embaixo, e lá eu fiquei, né, ainda era cordinha, sem colete, então, escuro total, e aí eu não tinha como, não tinha como, não tinha ar mais, não tinha nada para trabalhar, meu corpo estava assim, sabe, mole, e aí eu entreguei a Deus, falei, muito obrigada, meu Deus, por essa vida, nossa, eu vivi tanto, né? E aí, comecei a ver, né, aquele túnel de dourado, sabe, assim, se expandindo, e aquela sensação muito boa, aí, de repente, veio um choque térmico, assim, sabe, uma coisa, assim, que não amou, você não viveu ainda o amor, aí a minha reação foi beber água do mar, aí, quando eu bebi muita água do mar, eu consegui, pelo menos, que o meu corpo flutuasse para a superfície e ficasse só com a boca fora d'água, ele estava me procurando três ondas atrás, mas a cordinha estava esticada tanto que eu estava lá, fazia uma cordinha boa nessa época, viu? Porque eu estava lá, e quem me achou foi o Pitca Brina, e aí ele me, quando ele me puxou para cá, eu estava assim, então, eles já tinham achado que eu estava morta, então, o Lerd, nessa hora, assim, ele ficou mudo até de noite, ele não conseguia falar, ele ficou mudo, ele estava em estado de choque, sabe, assim, e era já noite, a gente chegou lá em Malico, tirou o jet ski e tudo mais, e eu estava, assim, sem força, mas eu não sabia, e aí, dois dias depois, eu fiz o teste, eu falei, não, alguma coisa está estranha comigo, né? Fiz o teste, estava grávida, aí, dois dias depois, ele falou para o mundo inteiro, foi a alegria da vida dele, aí, dois dias depois, eu tive a passagem, não sobreviveu àquela falta de ar, né? Porque eu já estava entregue, já estava... Pô, que história, né? É, mas graças a Deus que foi a única ainda, graças a Deus. E deixa, e hoje você tem, a Bela, né, está com quantos anos? Sua filha é linda, nossa senhora. Está com 28 anos, ela é maravilhosa. 28, e o outro, você é casada agora com o Havaiano, né? Fui também, mas já separei, ele é, o Canoa tem 13. 13, né? Foram 15 anos de muita onda entre um e outro.